A equipe do SAMU foi acionada na tarde de sábado para atender a um acidente nesta obra no bairro São Francisco, em Pato Branco. Um homem que trabalhava neste sobrado acabou sofrendo a queda de nível e foi atendido pela equipe do SAMU com ferimentos leves conduzidos à UPA. Pela altura da queda, era dia de sorte do trabalhador que poderia ter sofrido ferimentos bem mais graves.